O que é que vai agora? Vem daqui, Bê. Vai, vai, Bê. Vem de carro. Vem de chum, espero que vocês mostrem. Vem de carro a todos vocês. É mais tesão gravado aqui, cara. Dá tempo que tá melhor, mano. Vai fazer os parênteses, amigos, que passem ali atrás. Vem de carro a todos vocês. Vem de carro. Vem de carro. Amém. 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 Amém.